Como será que é feito um teste molecular da COVID-19? Nós vamos realizar, nesta nossa aula prática de hoje, um teste de RT-PCR para detecção da COVID-19. Ou seja, nós iremos detectar a presença do RNA viral e se a pessoa está com uma infecção ativa e não se ela já teria desenvolvido algum tipo de imunidade. Portanto, nós dividiremos este material em duas partes. A primeira delas envolve apenas a extração do RNA após a coleta do mesmo de um possível paciente contaminado. A parte 2, que será tema de outro vídeo, é a detecção do RNA viral nesta nossa amostra extraída utilizando PCR quantitativa e a respectiva análise do resultado deste experimento. Para extração, utilizaremos o kit KIA-AMP Viral RNA Mini da KIA-GEN baseado em colunas de sílica e seguindo as recomendações do fabricante. Caso tenha dúvidas sobre a tecnologia utilizada, assista ao vídeo que está no link da descrição. Dentro do nosso kit, nós teremos as colunas de sílica, três tampões, o buffer AVL, Viralizes Buffer, o buffer AW1, Wash Buffer 1, e o buffer AW2, Wash Buffer 2. Sendo que no primeiro foi necessário adicionar o carrier RNA e nos dois últimos, etanol absoluto. No kit também temos um tampão para eluirmos o RNA e tubos de coleta que usaremos durante o protocolo. Para degradarmos RNAs e evitarmos a degradação do nosso RNA, utilizaremos a solução RNAs Zap para a higienização de algumas superfícies. Mesmo com a paramentação e os equipamentos de proteção individual, vamos realizar todo o procedimento em uma cabine de segurança biológica, que evita a propagação de aerossóis e a nossa contaminação com o vírus. Devemos iniciar higienizando com etanol 70% todos os materiais a serem utilizados, bem como as superfícies. Depois, organizamos o material para facilitar o trabalho e evitar acidentes. E podemos utilizar o RNAs Zap para limpar superfícies e frascos os quais iremos manipular. Outro procedimento é organizar o material necessário, retirando as colunas de sílica de suas embalagens e identificando os tubos para evitar a troca das amostras. Vamos dar uma olhada nessas colunas de sílica? Vocês podem perceber que é como se tivéssemos um funil contendo a sílica branca na parte inferior. Podemos abrir a tampa dessa pequena coluninha, retirar ela do tubo de coleta e colocar novamente. Com o intuito de conter a contaminação no frasco em que iremos jogar os descartáveis, podemos forrar o mesmo com um saquinho plástico. Finalmente, podemos trazer as nossas amostras, que já foram separadas do suave nasal e estavam armazenadas a 4 graus Celsius na geladeira. Isso é necessário porque o protocolo do kit nos indica que o material precisa estar à temperatura ambiente. O manual nos indica uma proporção de 560 microlitros de tampão AVL para cada 140 microlitros de amostra. Como eu tenho 200 microlitros de amostra em nossos tubos, vou adicionar 800 microlitros de AVL e, portanto, regulo a micropipeta para este volume. O próximo passo é distribuir, com o auxílio de uma ponteira descartável, o tampão AVL em todas as amostras. Com o auxílio de um equipamento agitador mecânico chamado de vórtex, devemos agitar as amostras por alguns segundos até a homogeneidade. Na sequência, devemos incubar as mesmas amostras por 10 minutos à temperatura ambiente para que a lise ocorra por completo. Vou aproveitar este intervalo para etiquetar e identificar os tubos que faltam. Passados os 10 minutos, a solução apresentará um aumento da viscosidade. Isso se dá por conta das células que vieram do paciente e também sofreram lise durante a incubação. Agora, devemos adicionar, mantendo a nossa proporção inicial, 800 microlitros de etanol puro em cada uma de nossas amostras. Aproveito para misturar aspirando e dispensando o líquido, mas com o cuidado de descartar a ponteira a cada amostra, evitando a contaminação cruzada. Terminado o procedimento com todas as amostras, devo regular a micropipeta para 630 microlitros, o máximo da capacidade da nossa coluna, e realizar a transferência deste volume para a coluna. É importante salientar que precisaremos repetir o processo mais duas vezes, visto que nosso volume total é de 1.800 microlitros. Finalizado o processo, devo realizar uma centrifugação a 6.000 G por um minuto. Preciso configurar a nossa centrífuga para o uso. A primeira necessidade é colocar a mesma para funcionar a temperatura ambiente, dado que ela tem a capacidade de refrigerar as amostras. Depois, eu preciso ajustar a velocidade de rotação. O ideal é sempre utilizar a força G, ou RCF, de Relative Centrifugal Force, para padronizar a velocidade. Neste modelo, é só apertar o botão de aumentar e de reduzir a velocidade ao mesmo tempo para alterar de um para outro. Rotações por minuto, ou RPM, não são uma boa unidade, porque a força aplicada nos tubinhos irá variar de acordo com o raio do rotor onde ele gira. Para distribuir os tubos na centrífuga, devo respeitar o balanceamento da mesma, ou seja, colocar sempre os microtubos de maneira diametralmente oposta, evitando que um lado do rotor fique mais pesado e danifique o equipamento. Posso conferir se a tampa interna está bem fechada, fechar a tampa externa e, finalmente, iniciar a centrifugação. Prestando atenção, vemos que o líquido passou pela sílica e agora está todo concentrado no fundo do nosso tubo de coleta. Devemos retirar a coluna e descartar este líquido que passou para todas as amostras. Terminado o processo, devemos adicionar novamente os 630 microlitros, cuidando para não trocar as amostras. Devo, então, levar os tubos para a centrífuga, fechar a tampa interna, fechar a tampa externa e iniciar a centrifugação por 1 minuto a 6000g. Descarto novamente o volume que passou pela coluna e adiciono pela última vez o que sobrou de cada uma de nossas amostras. Devo, então, levar os tubos para a centrífuga, fechar a tampa interna, fechar a tampa externa e iniciar a centrifugação por 1 minuto a 6000g. Finalizado o processo, todo o material genético presente na solução já terá ligado na coluna. Podemos descartar o conteúdo do tubo de coleta. Devo agora adicionar 500 microlitros do tampão AW1 em cada coluna para realizarmos uma lavagem de proteínas e outros resquícios celulares. Note que não é necessário aumentar o volume desta lavagem, por mais que tenhamos iniciado com mais amostra do que o convencional. Devo, então, levar os tubos para a centrífuga, fechar a tampa interna, fechar a tampa externa e iniciar a centrifugação por 1 minuto a 6000g. Podemos, novamente, descartar o conteúdo do tubo de coleta. O último passo de lavagem consiste na adição de 500 microlitros do tampão AW2 em cada coluna para removermos possíveis resquícios celulares, mas principalmente o excesso de sal presente no tampão AW1. Devemos lembrar que ambos os tampões apresentam etanol na composição e, portanto, não temos o risco de remover os ácidos nucleicos que estão ligados na coluna. Agora, eu devo aumentar a minha velocidade para 20.000g e 3 minutos de rotação. Devo, então, levar os tubos para a centrífuga, fechar a tampa interna, fechar a tampa externa e iniciar a centrifugação. Para evitar a contaminação com o etanol em nossa preparação, vamos transferir as colunas para um novo tubo de coleta. Finalizado o procedimento, realizo uma centrifugação por 1 minuto nos mesmos 20.000g anteriores. Posso transferir as colunas para o tubo final que irá receber o RNA extraído e adiciono 60 microlitros de tampão de iluição ou mesmo de água livre de RNAs para desligar o ácido nucleico da coluna e eluir. Aguardo 1 minuto para que a iluição ocorra com a máxima eficiência. Na hora de posicionar os tubos na centrífuga, devemos ter mais cuidado, dado que não será possível fechar as tampas por conta das colunas. Após isso, posso fechar a tampa interna, fechar a tampa externa e realizar a centrifugação a 6.000g por 1 minuto. Retornando para a finalização do procedimento, podemos perceber que a água que adicionamos está no fundo do microtubo e, nela, o nosso RNA. Podemos descartar as colunas, que não nos serão mais úteis, fechar os microtubos e armazenar os mesmos a menos 80 graus Celsius, temperatura que evitará a degradação do RNA. E pronto! O nosso material está agora já habilitado para o processamento posterior.